Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar a alteração do seu registro profissional de provisório para definitivo. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro provisório no CREA Minas e esteja interrompido ou ativo. Para iniciar, selecione a opção protocolos. Em seguida, clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto, selecione a opção profissional e em seguida selecione o item alteração de registro provisório para definitivo. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contém asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo descrição do protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o diploma. Clique no botão escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.